o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera essa asa que já está disponível agora com 500 cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo vou entrar aqui no mapa e vou explicar para vocês o que que tem que fazer para tentar obter esse item beleza então pessoal a gente está aqui no jogo primeiramente eu quero agradecer a galera que sempre deixa o like aí no vídeo muito obrigado a todos pelo like mas se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque lá que é de graça galera incentiva tá aqui trazendo muito mais conteúdo para vocês beleza galera que é o seguinte como que faz para tá pegando o item aqui você vai ter que tá fazendo três missão se você nunca jogou esse jogo você vai clicar aqui ó treinar conforme você vai treinando você vai tá upando sua força depois seu passo a força galera você vai tá vindo derrotar aqui o pessoal derrotando aqui a galera você vai tá vendo troféu 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 você consegue comprar pets ali e você consegue comprar também ali as próximas fases beleza então vou tá mostrando as missão aqui são três missão a primeira derrotar o boss noob é esse cara aqui eu vou tá derrotando ele aqui pessoal pronto derrotei contou já aqui para nós beleza aí agora nós vai lá derrotar o outro que é na segunda fase lá é o cowboy beleza nós vai passar aqui vai tá entrando aqui e nós vai derrotar aqui o cowboy galera derrotando o cowboy vai tá completando aqui a segunda missão derrotar ele aqui derrotei derrotou beleza completamos duas agora galera vai ter que tá comprando 99 animal de estimação lendário assim que tá ganhando na verdade né ó nós vai ter que tá vindo aqui se você começou a jogar agora recomenda aqui no começo galera porque é mais barato entendeu aí você pode tá vindo aqui ó e comprar aqui ó só que é cinco troféu aí você marca aqui ó beleza deixa só o amarelinho ali que é o lendário e você vai tá clicando aqui para tá pegando aqui se você conseguir 99 pets lendário galera você clica aqui para parar vai clicar aqui vai clicar aqui e aí você vai clicar aqui para tá reivindicando o seu item beleza o item é agora ninguém pegou o item até o momento completando as três missão é só clicar aqui tiver cópia e reivindicar o seu item beleza pessoal então é isso vou tá deixando todos os links aí descrição do vídeo quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau